A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou passar o filmê, mas eu não sabia a hora A CIDADE NO BRASIL Ah, então, que ótimo Então, analisem bem a praia Uma parte ali que amanhã vocês vão assistir Meu Deus, ele quase cai em cima da senhora na cadeira de rodas agora Que hora vai ser viva? Não, vamos fazer a ordem do dia A hora que a gente quiser, porque a gente que manda aqui Vamos, Cacau Meu amor Isso é amor Oh Meu amor Isso é amor É amor É amor Eu fui o alvo perfeito Estou indo para a direita Você quer grão? É pro hotel Não, gente, é pra lá Que? A CIDADE NO BRASIL Pessoal que não conseguiu Vamos só A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL